Abra, Abra, Abra. Cadê o dedinho, Cris? Abra, italiano, né? A gente vai com o valeriano, é alto italiano pra gente aqui. Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Eu tô sem microfone. E aí, Brasil! Bem-vindos a mais um vídeo de Casa do Dragão neste canal maravilhoso, com pessoas maravilhosas desse lado e desse lado aí. Tudo bom com vocês, gente? Tudo bom, tudo bom com você, Crisqueira? Tudo bom, e você, Fonda Mendes? Tudo bem, tudo bom? Por que você tá com a toquinha? Então, é um novo estilo que eu estou testando. Não funciona. Pra quem? Pra mim. Ah, tá! Então eu recomendo que não coloque a toquinha. Bom, pra galera que tá acompanhando a nossa cobertura. Nossa cobertura de Casa do Dragão. Tá sabendo que todo domingo tá rolando live logo depois do episódio na HBO. Exato. Aquela que fala como se a gente estivesse no sétimo episódio, né? No último domingo rola live. Toda semana rola uma live. Quanta semana tem uma live pós o episódio. Quanta semana a gente foram? Uma. Uma evidência apenas do ocorrido. Bom. Crisqueira, olha só. A gente sabe que Game of Thrones mexe com nossos brilhos. Mexe. A gente quer saber tudo sobre Game of Thrones. Tudo. A gente busca as matérias. Não, não só isso, né? É engraçado quando a gente é fã de alguma coisa, que eventualmente a gente tá assim, aqui em casa tomando café da manhã. Aí eu falo assim, mas o Dracarys... O Dracarys de quem e o Dracarys de cá? É, o negócio fica aqui na nossa cabeça. Fica, a gente do nada começa a falar sobre detalhes. O Dracarys da Rhaenyra, no primeiro episódio, foi diferente do Dracarys da Daenerys em todas as temporadas que ela meteu um Dracarys ali no meio do rolê. Exato. E aí a gente ficou pensando, tipo, por que é diferente? Aí eu fui pesquisar e eu vi que, obviamente, o público já estava falando sobre isso. Porque o público é o quê? Vivo. É. O público é enérgico, né? Quando a gente pensa, todo o mundo já foi criado na internet. Rhaenyra falou, Dracarys. Dracarys. Esse Dracarys aí, diferentão. Não era Dracarys? É, Dracarys. Daenerys falava. Isso. É, não. É Dracarys. E, cara, eu confio mais no Dracarys da Rhaenyra do que no Dracarys da Daenerys. Porque a Daenerys, por exemplo, ela não conviveu com Targaryen. É. Ela não tinha parente. É tipo morar numa casa bilíngue, né? Isso. Naturalmente, você pega aquela língua na terra. O sotaque, entendeu? Ela não tinha um almoço de domingo Targaryen. É. Não rolou isso com ela. Ela fez tipo um wizard da vida. Isso. Você tem um sotaque brasileiro ali. Exatamente. Exato. E do outro lado, a gente tem o Rhaenyra, que como a gente viu, falava valiriano como se fosse na padaria. Exato. Uma parada assim, vamos misturar aqui. A gente fala, quando ela foi encontrar com o tio dela, o Damon, por exemplo, na sala do trono. Natural. Não falaram valiriano. Só é só valiriano. Me dá esse cordão aí. Não fala essa linguinha chechelenta comum, não. Eu falo alto valiriano aqui, jovem. Eita, Crisiqueira. Respeita a minha linguagem. E aí, o que acontece, Crisiqueira? A gente chega nessa conclusão de que uma teve mais acesso ao alto valiriano correto do que é aquele que aprendeu lá em Essos. Foi lá pro outro lado da terra. Porque pensa. Pensa no seguinte. Vamos supor que um americano queira falar português porque os pais dele são brasileiros. Sim. Ele vai estudar português e ele vai falar português em casa, eventualmente, mas ele não vai ter ali uma aula de português na escola. É verdade. Entendeu? Ele não vai aprender o pretérito imperfeito, o participo passado, o futuro pretérito do passado, do futuro do escarpado. Ele não vai aprender essas coisas. Conjugação. Exato. E vai falar o que ele sabe ali. É. Não tem a conversação diária. Não tem. Quando um tio seu chega do nada e senta na cadeira do pai. Quando tu briga na língua natal, tu aprende muito mais do que quando tu vai pra aula de português às vezes. É verdade. Então, o dia a dia faz muita diferença. Gente, olha só. Tá mudando a luminosidade da minha toca. Eu vou te criar na toca. Obrigada, iluminação. Uh! Não funcionou. É um teste. Então, testes são isso. Os testes falham. Mas eu já sabia. Se tivesse me perguntado antes, eu falaria ruim. Vou testar outra cor de toca. Tá. A cada vídeo. E aí, desde que não seja verde. A próxima é a verde. Com certeza. Aquela verde. Marcador de texto. Então, a gente sabe que Daenerys e a ausência de parente perto dela dificultou um pouquinho. Porque ela só tinha o Wizard lá que ela estudou. Ou, como a gente viu na internet, ela tinha o Duolingo, né? Eu recebi o e-mail do Duolingo falando assim. Então, Cris. Tem uma galera estudando alto valiriano por conta da estreia de Casa do Dragão. Aí eu... Sabe quando você fica... Hã? Por que que as pessoas estão estudando alto valiriano? Eu demorei um tempo, assim, pra entender o que tava acontecendo. Aí eu falei... Calma. Eu lembro disso na época de Game of Thrones. Que rolou realmente o negócio do curso de alto valiriano. Se eu não me engano, a gente falou na época sobre isso. Mas 2018, né, gente? Isso. Minha vida aconteceu. Aham. Entre 2018 e hoje. E aí, quando chegou esse e-mail... Sabe quando você fica meio que perdido, assim? A ficção invade a realidade e a sua mente fica meio bugada? Sei. Eu fiquei meio assim. Aí eu fiquei... A gente não entrou nunca pra ver como é esse curso de alto valiriano. Exatamente. E aí a gente ficou pensando... Daenerys deve ter feito aula de alto valiriano no Duolingo. Porque o Dracarys dela é diferente. É com sotaque. É. Já a menina Rainier, não. É língua nativa. Então, ela não tem sotaque nenhum. Exatamente. Então, os Dracarys diferenciam um do outro. E aí eu quero fazer o curso que Daenerys fez pra poder... E é isso que eu trouxe aqui, Cris. Então, quando eu tiver discutido com os altos senhores lá dos Imaculados, eu virar pra eles e falar assim... Mas eu tenho sangue de dragão, né? Valiriano é minha língua nativa. Todo Targaryen fala valiriano. Guardando o quê? Assinatura do Duolingo no bolso. Exatamente. Fingindo que é nativo. Exatamente. Daenerys meteu o louco ali fingindo que era nativo. Mas sabe o que eu descobri? Aham. Que você aprender palavras novas dentro do Duolingo dá mais experiência. A parada é o XP, que tem o Duolingo. Eu tenho pouquíssimo XP. Eu tenho 471 XP. Mas eu não sei. Eu tenho pouco XP. Tenho pouco. Olha só o número de seguidores aqui, ó. 134 mil de experiência. Meu Deus. É um absurdo. Aí eu falei... Se eu entrar no curso de valeriano, eu vou ter mais XP porque eu vou aprender palavras novas. Entendi. Entendeu? Eu acho que a roubada é essa. Você entrar em cursos novos... Cara, vou dizer pra vocês que na pandemia a gente fez curso de francês. Sim. No Duolingo. É... 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 Ah, esse aí tu lembra. É... 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 Aí você vem aqui em dia de sonar curso e foi difícil de encontrar. O valeriano? É, porque aqui fala eu... Tá escrito valeriano em valeriano? Não, mas tá escrito alto valeriano. Alto valeriano. Gente, eu acho chique. Isso. Não é qualquer valeriano. Não é o valeriano baixinho. É o alto valeriano. É o alto valeriano. E tem um dragãozinho ali. Tem um dragãozinho de dra-caras, cara. Olha, você sempre quis falar... Ah, antes de mais nada, vou dizer pra vocês aqui... Não é uma publicidade. Não é uma publicidade, mas poderia ser. Isso. Do Olimbo. Estamos aí. Estamos aqui criando conteúdo, ó. Mas a gente achou muito legal e a gente ficou curioso de entrar e ver como era esse curso. Sim. E aí eu falei pro Panda, vamos fazer isso em vídeo. Porque como eu falo sempre, tudo vira conteúdo na sua vida. Tudo vira conteúdo. Ainda mais Game of Thrones. Ainda mais Game of Thrones, exatamente. Vamos de alto valeriano. Não, mas é interessante a descrição pra gente saber de onde veio o valeriano. Então, deixa eu ler. Vai lá. Você sempre quis falar como um Targaryen. Comandar dragões como a Khaleesi. Ou orar como uma sacerdotisa vermelha. Olha, interessante isso, hein? Agora você já pode aprender alto valeriano como se estivesse estudando com o Tyrion. Valeriano é uma língua antiga de Essos do universo das Crônicas de Gelo e Fogo. O Essos, pra quem não sabe, é o continente. É o continente pra onde a Daenerys foi. O idioma completo e esse curso foram criados pelo linguista David G. Peterson. Isso. Falado pelas pessoas cultas de Westeros e considerada a língua dos nobres, poesia e dragões, o alto valeriano está chegando ao Duolingo. É, isso aqui é impressionante. Você sabia que pessoas que completaram até a sessão 5 do Duolingo alcançaram uma proficiência em leitura e escuta similar a de estudantes universitários que cursaram 4 semestres de aulas. Olha isso. E as pessoas que completaram até a sessão 7 tiveram desempenho semelhante aos universitários que fizeram 5 semestres. Gente, que pesado. Cara, no próximo episódio, quando o Damon e a Rhaenyra estiveram conversando... Começarem a falar com os dragões, a gente sabe. Se a gente estiver no nível 5, a gente já vai entender a conversa sem olhar a legenda. É isso. E eu começo o curso de alto valeriano agora. Vamos ver como é que funciona esse curso de alto valeriano. Gente, é muito engraçada essa parada, cara. Vamos lá. Básico. Which one of these is man? Vala. Vala Morghulis. Vala. 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 É isso. É isso. Sabemos falar vala. É homem, então. Isso. Então, quando o Damon entrar em cena, eu posso falar Vala. Isso. Aí, mulher deve ser Krin. Kirine. Kirine. E menina deve ser Rinya. 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 Vala. Vala. Certa resposta é fácil, viu? Vala. Calma. Kirine. Vala. Kirine. Vala. Tauba. Tauba. Ah, tauba a gente sabe, né? Tauba é menino. Ô, tauba. Manda uma tauba de frios aí, ó. Tauba. 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 Good job. Rinya ou Abra? Não. Girl. É menina. É rinha. Rinya. Rinya. Como é que fala o Abra? Abra. Abra. Ele tem um tio, né? Ah, ele tem uma extensão daquela letra. Abra. Abra. Então, do que é? Rinya. Tauba. Rinya. Rinya. Tauba. Então, vamos lá, quando a gente diz. Homem. Vala. Mulher. Abra. Menino. Tauba. Menina. Rinya. Rinya. Você tá muito duro, você tá muito duro. Rinya, tauba. Rinya, tauba. É, você precisa ter um conhecimento de inglês aqui pra fazer essa aula, porque ela não tá dozida pro português. Ah, escrever a frase que ele vai falar? Isso, ele falou. Rinya, tauba. Tauba. Rinya. Menina, menino. Girl and boy. Então, vamos sozinhos. Qual é mother? Mother of the Dragons. Munya. 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 Como é que é dragão? É isso que eu queria te saber, que é mãe dos dragões, a Munya é alguma coisa. Calma que a gente vai chegar lá. Quero saber dragão. Quero saber dragão. You are crushing this. É, a gente tá acertando tudo. Pai. Kepa. 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 Munya. Kepa. Munya. Kepa. Rinya. Ah, eu quero ver a Rhaenyra já avisando pro Viserys e falando Kepa. Ó, já tá esquentando a barrinha, tá vendo que tá ficando amarelo lá em cima? Hein? Pensa num diálogo da Rhaenyra conversando com o pai, tipo, chateada com alguma coisa, ela fala Kepa, perrinha. Isso. Ah, gente, eu já quero entender isso, entendeu? Eu já quero ver e falar, ah, pai, filho, assim. E se ele falar Munya, Kepa, quer dizer o quê, amor? Munya. Munya. É mulher, não é? É mulher? É mãe, não é? É mãe? Não lembro mais. E Kepa? Kepa é pai. É pai? É. Muito bem, Cris e queira. Ainda bem que não tinha mulher lá. Abra. 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 Cadê o dedinho, Cris? Tem que ter... Abra. Ah, abra. Ah, italiano, né? A gente vai pro valeriano, é auto-italiano pra gente aqui. Happy. Ué, which one of this is happy? Todo mundo tá happy, não? Não, mas olha a seta. O Kepa tá happy. O resto tá ok. Não, Krine. Krine é menina. Acho que não. Kirine. Kirine. Tem certeza? Não. Porque Kepa é pai, Talba é filho. É, Kepa é pai e Talba... Não, Talba é menino, não é? Talba é menino, é. Kirine é a única que a gente não viu. É, Kirine. É feliz, poxa. Tá certo. Talba, Kirine, Issa. Talba, Kirine, Issa. Ah, ele está. Ah, é no final. Por isso que o é sabido vem no final. Ah. Porque o verbo vai pro final. Issa. Talba, Kirine, Issa. Ai, gente. Eu tô me sentindo Targaryen. Talba, Kirine, Issa. Que tem um... Is happy, não é isso? Is. Ou the boy is happy is? Não, the boy is happy. Mas tem que ter o D antes? Não, né? É, porque é o menino, né? The boy is happy. Aê, Brasil! É legal que a gente aprende duas línguas, né? De uma cara só. Abraissa. Abraissa. É isso? Abraissa. Issa. Abraissa. Gente, o Issa é muito bonito. Abraissa. Aê, Brasil. A gente vai esquentar isso, Gris. A gente vai acertar tudo de cara. Abra Kirine, Issa. Abra Kirine, Issa. Abra, é... The mother, the woman? Acho que é... Isso! Abra Kirine, Issa. Nossa, a Kepa Kirine, Issa. Nyuhakepa Kirine, Issa. Nyuhakepa Kirine, Issa. Nyuhakepa Kirine, Issa. Nyuhakepa Kirine, Issa. My. Que é pé pai. Ah, é. É meu pai está feliz. Caraca, é muito legal isso. Great job! She is my mom. Ou é Nyuhi, ou é Nyuhakepa Kirine. É. Nyuhi... Aqui está com letra maiúscula, hein? A dica é essa. Nyuhakepa Kirine. Nyuhakepa Kirine. Nyuhakepa Kirine, Issa. Nyuhakepa Kirine. Abra. É, Nyuhabra Abra... Nyuhi, Abra Issa. Mas e o Ela? Ela é minha mãe. Porque o Ela é... É o Issa. Ah... É no final, entendeu? É Nyuhi, Abra Issa? Nyuhi, Abra Issa. Eu acho que é Nyuhi, Abra Issa. Vamos lá. Nyuhi... Então bota Nyuhi. Você falou que era o de N maiúsculo? É, eu acho que é isso aqui. A dica está no N. Então vai Nyuhi, Abra Issa. Abra Issa. É Munha. Abra é o quê? Mulher. Abra é mulher. Ah! Munha. Valeriana é difícil. E no meio dele, o meu cérebro. Munha. Nyuhi, Abra Issa. Último, hein? Ele é um cara. Acho que é Vala Issa. Nice job! Terminamos a primeira aula perfeitamente, Cris. Somos verdadeiros senhores dos dragões. Pois eu gostei de ficar falando. É uma língua bonita de se falar, né? É. Ó, ganha um montão de XP. Mas sabe o que eu achei? Que quando você estuda assim, e é muito doido, porque, por exemplo, a gente fala português. Então a fonética, do jeito que a gente fala, tem a sua especificidade da língua que a gente fala. Sim. Se um americano, por exemplo, for falar, talvez ele tenha um pouco de dificuldade com o R. Do R na ponta da língua. Ah! Porque o americano, ele transforma o R na língua levantada. Ele fala R. R. É. Where. Tudo, todo o R dele sobe. Então, por exemplo, pra gente falar as palavras, tipo, Ibra. Pra gente botar a língua na ponta do dente pra falar o Ibra. Sim. É um pouco mais fácil pela nossa língua do que pro americano. A fonética é melhor. Tanto que a gente fala muito melhor Dracarys. Dracarys. Exato. E aí o Riz, por exemplo, a Daenerys, quando ela vai falar, ela fala Dracarys. O Riz, ela R. Ela sobe o R. A Rhaenyra fala Dracarys. Tu matou. Dracarys. A Rhaenyra é mais brasileira do que a Daenerys. Como concluímos esse vídeo? Que nós, brasileiros, temos mais proximidade do sangue valiriano do que os americanos. Chupa. Beijo. Tá sobre isso. Beijo, mundo. É isso aí, a gente domina. Aqui é sangue de dragão. Por isso que a gente sobrevive a esse caos da Valeria. É esse calor todo aqui do Rio Anílio. Entendeu? Aqui a gente tem o alto sangue valiriano. Exatamente. Aí quando fala, meu Deus, brasileiro, é muito resistente. Sim, porque fogo não queima taguerra. Agora você vai ter que comer muito arroz com feijão para chegar no nível do sangue valiriano que a gente tem que comer. Exatamente. Comenta aqui se você já fez o curso de alto valiriano no Doringo. A gente achou incrível fazer. Vamos continuar treinando para, até o final dessa temporada de Casa do Dragão, a gente estar tão fluente em alto valiriano. Porque a gente, no momento que começar a treta da guerra, vai ser assim. Pensa na vantagem competitiva de Tim Blacks. Temos Damon e Rhaenyra falando em alto valiriano em campo de batalha e absolutamente ninguém entendeu nada das estratégias dele. Do outro lado, a Alicente Hightower, a Tóxica, falando na língua comum de Westeros, entenderam uma vírgula de alto valiriano. Beijo, Tóxica, já perdeu. Exatamente. É isso. Comenta aqui o que você achou desse vídeo. Se você gosta de vídeo desse tipo, que a gente tem mais conteúdos na manga para trazer para vocês, extras sobre pequenas partes de easter eggs, desses episódios de Casa do Dragão que estão saindo também. Boa! Beijos e a gente te encontra domingo depois do episódio na HBO, na live aqui do canal. Tchau. Tchau. Tchau.